No programa de hoje nós vamos conversar com a professora Grazi Brugner, ela que é a precursora do Polidance no Brasil. E olha, ela está me contando em off agora há pouco, nossa, como tem vantagens para quem pratica o Polidance. Ah, é só para mulher? Não, para homens também. Então daqui a pouquinho a professora vai contar para a gente então um pouco mais do Polidance e como que você pode aprender essa técnica maravilhosa de dança que traz muita saúde para você. Professora Grazi, você é a precursora do Polidance no Brasil, posso assim dizer, né? Sim, de certa forma sim. Como é que foi isso tudo? Como é que começou isso aí na sua vida? A maioria das pessoas sabe que o Polidance começou no Brasil com uma personagem, né, de uma novela que se chamava Alzira e com a atriz Flávia Alessandra, uma maravilhosa atriz. E um pouquinho antes disso eu tinha descoberto o Polidance no YouTube. Eu sou educadora física, eu administrava uma academia de musculação ginástica e procurando no YouTube novas tendências de atividade física, eu me deparei com o Poli. Mas eu não estava procurando o Polidance. Qual que é a origem do Polidance? O Polidance, ele tem algumas vertentes. Então hoje a gente diz que ele nasceu na Índia com uma técnica realizada até hoje somente por homens, se chama Malakambi. Então o Malakambi ele é feito num tronco de árvore lapidado, onde o atleta faz uma série de ativos, uma série de movimentos acrobáticos. Então é uma série obrigatória. Cada atleta faz a mesma série e tem uma maior pontuação. Muito parecido com a ginástica olímpica, mas é uma técnica indiana. E as mulheres na Índia treinam o acorde indiana. Então são duas modalidades específicas para homens e mulheres. O Polidance, mais da forma que as pessoas conhecem culturamente da parte artística, vem da depressão da década de 1920, pós-guerra nos Estados Unidos, aonde os circos com seus Pierrots saíam em caravana de vilarejos em vilarejos, levando alegria para os pobres soldados. Então o Pierrot contava a história e as dançarinas ficavam dando voltas em volta dos mastros e mantinha o atendas. Ele tem a ver então com o atletismo, ele tem a ver com um pouco de arte circense, como também tem o mastro chinês. O mastro chinês, ele nasceu na década de 1800, alguma coisa, na China, que é ginástica olímpica, em cima de uma barra vertical de 6 metros de altura. Ele está intrinsecamente ligado à saúde do corpo, né? A força, a musculatura, isso? Saúde, físico, autoestima, alma. Eu falo que quem pratica polidense não só vai ter uma melhora no seu corpo em geral, né? Na sua atividade física, na atividade muscular, como também vai ter uma melhora no seu estado de espírito. A pessoa que está nos acompanhando lembra muito do polidense mais como uma atração, como evento de dança. Exatamente. E não é só isso, isso aí é só uma pequena aresta, né? Não é só dança. Hoje eu trabalho a atividade do polidense como uma atividade física. Então as meninas nos procuram, Grazi, eu quero aprender atividade, eu quero fazer um treinamento. A gente vai treinar como se estivesse treinando um yoga, como se estivesse treinando um pilates. A parte da dança a gente trabalha ela como lúdico. Então a gente treina a aula toda, no final da aula a gente vai dançar um pouquinho para brincar, que é a parte da descontração. Só que hoje para nós a parte dança a gente vende como a parte artística. Tanto que eu organizo os campeonatos, né? Nacional, a gente está no quinto campeonato esse ano, vai ser em São Paulo, no Teatro Brigadeiro, agora é dia 27, 28. 113 inscritos no Brasil todo, inclusive meninos que participam. No meu primeiro campeonato eu tive somente 17 competidores em 2009, então a gente já conseguiu, conquistou essa façanha. E qual é a característica do campeonato? O que soma-se notas? Soma-se notas das acrobacias, dos combos em movimento e claro também da musicalidade. Porque está englobado tudo junto. Porém, se só dançar, também não tem boa nota. Se só fazer a parte acrobática, também não tem uma boa nota. É uma junção de tudo. Além de estar ligado à saúde do corpo, a um bom preparo físico, eu estava lendo uma matéria que ele também está ligado muito à autoestima. Muito. Principalmente do público feminino. Por que, Grazi? Sim, porque imagina você, Mário, uma pessoa mais retraída, uma pessoa que não tem tanta confiança nela própria. De repente, ela vai fazer uma aula de polidência e ela descobre um mundo que ela nunca imaginou e ela começa a confiar... Ela, na verdade, descobre o seu corpo. Exatamente. Ela começa a confiar nela própria. Porque a gente sempre fala assim, o poli é uma atividade fácil? Não, não é uma atividade fácil. No começo você vai sentir dores, é cansativo, porque depende só de você. Como qualquer atividade física. Você está tratando o seu próprio corpo. Só que, de repente, você descobre que você é capaz. Que você adquire a força gradativamente. Que o movimento estava quadrado e, de repente, ele saiu redondo. Automaticamente, você começa a se tornar uma pessoa mais confiante. E, se você é mais confiante, a sua autoestima eleva. Eu já tive esposo que foi discutir a relação comigo. Porque a esposa dele tinha mudado. Eu falei, poxa, que maravilha! Se a esposa está mais feliz, está mais alegre. Eu vi um depoimento tal, qual você está falando, de quem pratica também a dança do ventre. Dança do ventre. A mulher fica mais confiante. Para as mulheres em casa que estão nos acompanhando, que estão pensando, mas Grazi, Mário, Eu sou a dona de casa? Já estou aí há muito tempo sem me exercitar. É para mim isso aí? Pode ser para mim? Pode. Nós temos alunas a partir de sete anos. A gente não trabalha com menos de sete anos por conta da coordenação motora fina. Essas mocinhas aqui que eu estou recebendo hoje, poderiam participar, então? Pode participar. Elas têm 12, 17 anos? Pode. A partir de sete anos, que a gente consegue ter uma maior atenção da criança dentro de sala de aula, a gente já começa a ter essas aluninhas. Quer dizer, a minha mais experiente está com 67. Uau, que bonito. E fica linda de ponta cabeça, faz todos os movimentos. Porque o que acontece? Para nós é até melhor quando a pessoa vem sem vício. Quando ela... Se ela já pratica alguma atividade física, de certa forma vai ser um pouco mais fácil. Agora, se ela não pratica nenhuma atividade física, ela começa do zero, ela vai ver o poder que ela tem de conquistar. Grazi, vamos desmistificar. Na TV, nas novelas, nós vemos aí a praticante do polidense com roupas sensuais. E a mulher de casa, a mulher curitibana, você sabe que é um pouco mais... Reservada. Reservada. A praticante do polidense, como é que ela vai se trajar na hora de praticar? Ela vai se sentir bem? Então, no primeiro momento, o que acontece com o poli? Então, todo mundo fala assim, por que essa atividade tem que ter tão pouca roupa? Porque a gente utiliza a pele para poder aderir os movimentos. Sem pele, a gente não adere os movimentos. Vai escorregar. Por isso que o shorts é curtinho, por isso que não pode ser camiseta, tem que ser regata, porque você vai travar os movimentos. Esse, digamos, que é o nosso maior empecilho no polidense hoje. Mas eu vou ter que mostrar minhas coxas. Gente, a aula é reservada, no máximo oito alunas por turma. E a gente tem instrutoras mulheres e também tem instrutores meninos, né? Da educação física, que estão trabalhando com polidense como uma atividade física normal. Só que a questão da pele é essencial, porque sem pele a gente não faz nada. Agora, imagine a gente vestida de mulher gato, com roupa de vinil. E a divisão daquele... Não, com roupa de vinil daí gruda. Só que daí vestida de mulher gato já não é o nosso propósito. É outra conotação. É o que eu sempre falo para as meninas. Você prefere colocar um shorts curtinho ou você prefere se vestir de mulher gato de roupa de vinil? Não, shorts curtinho, mas viável. Então, vamos voltar o shorts curtinho. Na praia todo mundo coloca shorts curtinho. Como é que acontece as aulas em uma academia? Qual que é a duração? Com qual periodicidade? Porque todo mundo está acostumado. Ah, eu vou fazer fitness, vou fazer spinner, vou fazer alongamento. Jamp, alongamento. Mas como é que funciona a aula de polidense na prática? Na metodologia, que ela é uma metodologia progressiva, você vai ter várias atividades inclusas junto. Por exemplo, a aula começa com alongamento. Sem alongar, você não pode fazer atividade física. De alongamento vem para um aquecimento. De um aquecimento a gente vai trabalhar um trabalho de flexibilidade tudo com o auxílio da barra. A gente não sai da barra quase nunca. Depois disso a gente vai fazer fortalecimento. A gente tem abdominais aéreos. Uma delícia. A mulher que sai de lá e enxuta lá. Fazer abdominais aéreos. Depois a gente vem para a progressão da modalidade. Então o que é progressão? Eu tenho uma metodologia de ensino, onde a gente tem figuras uma seguida da outra. E você vai gradativamente aprendendo figura por figura que vai te dando força e destreza. E as mulheres que estão acima do peso? Ah, adoro. Elas podem praticar? Podem e devem. Venham que vocês vão perder as calorias indesejadas. Bacana. Lembrando que o Polidense é uma aula também de curso de extensão. Curso de extensão na Faculdade Inspirar. Bacana. Olha, o telefone da Faculdade Inspirar, vou colocar aí no seu vídeo, para você que quer saber um pouco mais da Faculdade Inspirar. É o 0800. Vamos colocar na tela 0800. Cadê aqui a minha colinha? 602, 28. 602, 28, 28. 28, 28. Todos aqueles que querem ser futuramente instrutores de polo dance podem entrar em contato com a Faculdade Inspirar, já que nós temos curso de capacitação e extensão para novos instrutores. Professora Grazi, volte quando quiser, viu? Obrigada, obrigada. Grande abraço. Obrigada.